Ele fotografou e me mandou já enquadrado, a rosa da Cátia, que agora é minha, a rosa da Hebe, é o Vicente Carlos. Obrigada, Vicente, é lindo, vai ficar em casa. Outra coisa, gente, não, não, me deixa, pelo amor de Deus, Agnaldo Raiol vai estar no Clube Atlético Juventus, dia 24, às 14 horas, convite à venda pelo telefone 296-3462, que é para o Lar da Infância de Nice. Já imaginou, viu, Agnaldo Raiol lá? Sucesso, meu rei da voz, parabéns pelo sucesso. Meus amigos, Cristal, Cristel, Roberto Leal, Silvio e Bandeira, Nelson Rubio, dá um beijo na Cátia, no Marcos Aracão, obrigado por ele ser permitido, e para o Daquena, na tela, a gente volta, segunda, se Deus quiser, no horário normal. Parabéns, Silvio! Parabéns, Silvio! Jornal do SBT, oferecimento Nokia, o mundo todo só fala nele. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri